Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados e chegou a hora das atualizações diárias, para você que está chegando agora no canal aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real, se você tem um dispositivo Xiaomi e você está no lugar certo e está aí uma novidade fresquinha que acaba de ser disponibilizada, temos a HyperOS 2.1, atualização global para alguns dispositivos, quer saber? Cola aqui comigo e notem que o artigo como vocês estão vendo, está aí uma lista de dispositivos que são elegíveis a receber a HyperOS 2.1 e notem que a gente tem por aqui o Xiaomi 14 Ultra região europeia recebendo a HyperOS 2.1, copilação de número 102 e notem que todos os outros dispositivos elegíveis, vocês também além do link para download, vocês tem a lista completa de dispositivo e previsão para cada um deles, então é só clicar no link abaixo que vocês vão ter essa informação. E começamos com as atualizações diárias, prepara o coração porque temos novidades por aqui, Redmi Note 11 Pro Plus 5G região europeia recebendo a HyperOS 1, copilação de número 0.13.0, está aí como vocês estão vendo Android 13 por aqui e notem que o mesmo dispositivo que é o Redmi Note 11 Pro Plus 5G na região Turquia também foi atualizado, HyperOS 1, copilação de número 0.9.0 e notem que o Xiaomi 12T na região Taiwan também foi atualizado, HyperOS 1, copilação de número 0.9.0 junto ao Android 14 e notem que o mesmo Xiaomi 12T na região Rússia também foi atualizado, HyperOS 1, copilação de número 0.9.0. Prestem atenção que o Xiaomi 12T Pro na região europeia também foi atualizado por aqui ainda na HyperOS 1, temos até o final de fevereiro para todos eles serem atualizados, então está aí a copilação de número 0.16.0 região europeia para o Xiaomi 12T Pro e por aqui como vocês estão vendo a gente tem o Poco X5 5G na região Rússia também sendo atualizado, HyperOS 1, copilação de número 0.10.0 e notem que começa a festa, você que está sempre comentando sobre o Redmi 13C está aí recebendo na região europeia, HyperOS 2, copilação de número 0.3.0 junto ao Android 15, notem que ele também foi atualizado na região Turquia, então temos o Redmi 13C sendo atualizado na região europeia e na região Turquia, notem que a copilação por aqui é de número 0.1.0 e está aí a HyperOS 2 junto ao Android 15, mas calma, ele não fica limitado só na região europeia e na região da região Turquia, ele também foi atualizado na região Taiwan, então temos o Redmi 13C recebendo a HyperOS 2, copilação de número 0.2.0 junto ao Android 15 para a região Taiwan, região Turquia, região europeia e notem que o o Xiaomi 14 Ultra, que foi o primeiro a receber a HyperOS 2.1 na região global, também foi atualizado na região CN e está aí a copilação de número 2.0.103.0. Notem que o Poco X7 Pro também foi atualizado, HyperOS 2, copilação de número 0.3.0 para a região indiana, notem que chega junto ao Android 15 e está aí o nosso Felizardo, 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 o aparelho do dia e está aí o Xiaomi 14 Ultra recebendo a HyperOS 2.1. Notem que tivemos também atualização para o Poco F6 Pro, HyperOS 2, copilação de número 0.2, no caso 0.3.0 e está aí com o segundo update junto ao Android 15, região europeia. Notem que o mesmo Poco F6 Pro também foi atualizado na região Mi, a região global padrão e está aí a HyperOS 2 e sua copilação de número 0.3.0. Essas foram as atualizações até o presente momento. Pintando mais novidades, eu volto a reportar com pequenos vídeos curtos ao longo do dia para vocês. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto e deixa para mim qual aparelho você quer informação que eu vou fazer aquela varredura na internet e trazer essa informação para você em primeira mão. Beleza? Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!